O Colégio Catarinense apresenta Sua nova temporada Vai ter emoção pra todo lado Aventuras e descobertas incríveis A música vai invadir seu coração Você vai ver novos encontros Novos desafios Mais alegria e mais diversão E os personagens que você adora Em histórias inéditas A nova temporada do Catarinense já começou Vem com a gente!